Fala aí galerinha aí ó que acompanha meu canal bom a gente tá se preparando aí para subir no monte meu irmão já tá afinando o violão ali ó deixando no ponto ali né alguns kits básicos né como lanterna água não pode faltar né bom se agora você vai ir comigo agora beleza você que acompanha meu trabalho aí na maioria das vezes você me vê tocando e hoje é um pouco diferente hoje vai ser um pouco diferente hoje a gente vai tá subindo um monte a gente vai buscar o senhor né nós que somos músicos da casa do senhor a gente precisa separar esse tempo para poder buscar o senhor né e hoje a gente vai se reunir estamos esperando que alguns colegas chegarem aí para a gente poder tá subindo aí galerinha agora estamos saindo da cidade aqui ó partindo ali o irmão com o violão aí os irmãos na frente ali nós já estamos caminhando agora uma trajetória aí de uns dois quilômetros até a gente chegar no no monte lá onde a gente vai orar e vamos que vá vamos buscar a deus lá retirar um pouco da cidade mais um irmão que já se ajeitando e o violãozinho aí e é isso aí vamos buscar o senhor irmão coisa interessante ó tem hora para voltar irmão não tem hora para voltar irmão não nosso negócio é aí a gente marca a hora para ir voltar hora para voltar eu acho que ele vive posso crer no amor Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Ela está nas mãos Do meu Jesus Que viva estar Irmãos A caminhada é meio puxada Estamos chegando aqui no pé do monte já Já deve ter mais ou menos uns 40 minutos Uns 30, 40 minutos que a gente está caminhando Já estamos chegando A gente toma um fôlego ali Já inicia A busca A gente está passando o meio da lavoura Agora aqui Para chegar no No lugar A gente está passando o meio da lavoura E a gente não esta passando A gente tem que fazer E aí Não posso sustentar nossa mente em nome de Jesus. Amém. 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 Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu quero ser Jesus, eu quero ser Jesus. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o mais belo que tem. O teu amado é o meu amado é o meu amado. O teu amado é o meu amado é o meu amado. O teu amado é o meu amado é o meu amado é o meu amado. O teu amado é o meu amado é o meu amado é o meu amado. O teu amado é o meu amado é o meu amado é o meu amado. O teu amado é o meu amado é o meu amado. O meu amado é o meu amado. Bom, galerinha, acabei de chegar em casa, graças a Deus, cheguei bem, e eu vou te pedir aí, deixa seu like aí, certinho, né, você foi comigo e voltou, beleza, caminhou comigo durante todo esse tempo aí, forte abraço pra você, tchau, tchau.